O que é o Bruno? Hoje nós estamos apresentando o Bruno para que o Bruno possa reiniciar sua carreira como atleta de futebol, que é o que ele sabe fazer, e também dando oportunidade a um ser humano que errou no passado e que a justiça te deu a liberdade para que ele possa dar seguimento na sua vida. Obrigado.